Aqui no Brasil, o que tem de torneio relevante? O maior é o Rio Open, que é um ATP 500. Mas o Rio Open, eu lembro, ele não tem tanto tempo assim, né? Não, o Rio Open deve ter... Tem oito anos já. Oito anos? Oito anos, né? Antes era o Brasil Open, que era um ATP 250 que fizeram para o Brasil, para o Guga jogar. Então foi um torneio que criaram no Brasil, foram patrocinadores e tal, tal, tal. E fizeram, porque quando o Guga foi o número um do mundo, o brasileiro não via o Guga jogar. Ele só jogava fora do Brasil e o brasileiro queria ver o Guga jogar. Aí os caras falaram, mano, a gente precisa fazer um torneio no Brasil. E aí pegaram o calendário da ATP, que tem o calendário certinho dos torneios. E aí fizeram o torneio no Sauípe, que é a costa do Sauípe, perto da Praia do Forte, lá da Bahia. E é um resort, mano, que na época ele tinha cinco hotéis conhecidíssimos do mundo, lá dentro, na praia particular, praticamente. E era um complexo para o europeu vir e pagar 15 reais num café. Era isso. E aí usaram esse resort, na Bahia, para fazer o torneio de tênis lá. O Brasil Open foi lá, para ter o Guga como o número um do mundo. Isso foi em 2001, o primeiro Brasil Open. E eu era moleque, tinha 20 anos, não tinha feito 21 ainda. E aí eu estava jogando um torneio menor em Curitiba. E aí a organização do torneio me liga e fala, ó, velho, se você ganhar esse torneio, eu te dou o convite para jogar o Brasil Open. Aí eu fui, caralho, mano, acho que tipo nas quartas, assim. Moleque. Aí ganhei as quartas, ganhei a semi, fui campeão. Aí quando eu fui campeão, o cara me ligou, o organizador do torneio, falou, ó, mano, pode vir para cá que você tem o convite. Aí beleza, e o torneio você pega o Cabeça 1, que é o melhor ranqueado dos inscritos. O Cabeça 2, então eu fico com o cara no topo da chave, o número 2 embaixo. O 3 e 4, você divide a chave no meio, né, para eles não se cruzarem. E o resto é sorteio, né. Beleza, o cara me deu o convite, aí eu falei, pô, estou indo para a Bahia então. Saí de Curitiba e fui para a Bahia. Saí tipo segunda-feira, cheguei segunda-tarde na Bahia. Aí quando eu chego na Bahia, sai o sorteio da chave e eu caí contra o Guga. Que beleza. Na primeira rodada. Que delícia. Aí eu olhei e falei, caralho, mano, com o Guga, mano, não vi nada de Curitiba. Aí se fuder, podia ser outro cara, o cara número 1 do mundo e não sei o quê, beleza. Só que, cara, essas Copa Davis que eu falei, esses campeonatos mundial de nação, desde quando eu era juvenil, os caras já me convidavam para treinar com o time titular. Tipo, sparring dos caras. E eu já treinei, eu já estava treinando com os caras há uns 2, 3 anos. Fui para a Austrália, fui para um monte de países para treinar com os caras. Os caras precisam treinar 10 horas amanhã. Bota o idiota do Sareta, aquele treino. E aí eu fiquei pegando a manha com os caras e treinando muito com os caras. E eu treinava muito com o Guga. Muito. Aí beleza. Sai o sorteio e tal, eu chego segunda-feira, vou treinar à tarde, começo da noite, assim. E eu não encontrava a raquete certa, a libragem da corda. Tem isso? Tem. Porque Curitiba é um lugar que tem um pouco de altura, como São Paulo, uns 700 metros, sei lá, do nível do mar. E Bahia é nível do mar. Então é zero, certo? Quanto mais nível do mar, mais lento é o jogo. Quanto mais alto, mais rápido. Igual o time vai jogar bola na Libertadores, que o goleiro está aqui para pegar a bola, a bola já passou. Porque a bola corre muito. Não que Curitiba seja um lugar que é impossível jogar como Bogotá, esses países assim. Mas a bola corre. Então eu venho de lá com uma libragem, uma tensão na corda. Quando você bate a mão assim, você sente a corda da raquete. Mais dura. E quando eu vou para a Bahia, eu estava sentindo a corda muito... A minha bola não ia. Eu falei, cara, não estou encontrando a libragem, não sei o quê. Só que eu já jogava na terça, 11 horas da manhã. E não estou encontrando, não estou encontrando, tal, tal. Aí eu vou encordoar a raquete. Encordoar a raquete é aquela cordinha da raquete. No profissional, antigamente, durava 40 minutos e você estourava a corda. Um amador fica a vida inteira com aquela corda lá e não estoura. Então a gente estourava muito rápido. Eu falei, cara, eu vou encordoar todas as minhas raquetes. A gente viajava com, acho que, sete raquetes, mais ou menos. Eu vou encordoar sete raquetes para o jogo amanhã. Pego antes, treino um pouco para ver como é que está a raquete, para jogar com o Guga. Beleza, aí eu levo na sala, tem várias máquinas para encordoar, tal. Eu levo na sala para o moleque encordoar. Aí eu falo, mano, beleza, beleza. Tinha um balcão, assim. Ele falou, você pode encordoar para mim, mano. Eu jogo amanhã às 11. Então, umas 8 e meia, eu venho pegar a raquete aqui, que eu vou treinar um pouco para ver como é que está a raquete para jogar às 11. Aí o cara falou, você vai jogar com o que aí, Sareta? Eu falei, eu vou jogar com o Guga. Aí o cara, mano, você vai encordoar a raquete para o quê, velho? Que cuzão, cara. Aí, velho, eu olhei para ele e falei, filho da puta, mano. Toma, encordoa para mim. Amanhã às 8 horas eu vou pegar essa raquete e fui embora. Beleza. O dia que eu joguei com o Guga, ele era número um do mundo. Foi dia 11 de setembro de 2001. O dia do Bin Laden das torrentes. Caramba. E o jogo foi exatamente na hora do atentado. Então, teve a primeira porrada que ele deu lá, lembra? Desviou de um prédio lá e tal. Foi a primeira. Então, nós acordamos para tomar café. Os americanos do torneio, todo mundo chorando em prantos, mano. Caralho, o que está acontecendo? Aí deu, sei lá, quantos minutos depois, ele deu de chapa no prédio direto, né? E aí, cara, ficou naquela que o ZG, bum, ia passar na Record o jogo. Pô, tênis na TV aberta é um milagre, né? Porque demora muito, não tem grade para isso, né? Saiu o jogo, não ia mais passar. Aí na hora eu falei, puta, que bom, né, velho? Ninguém vai ver o pau que eu vou tomar no Guga. E fiquei quieto, fui jogar com o Guga. Mano, estava nos dias bons para caralho e tal. Eu ganhei o primeiro sete, ele ganha o segundo. Aí estava 1x1, 2x2 no terceiro sete, mais ou menos assim. Ele briga, discute com o juiz assim, não sei o que, dá uma desconcentrada. Eu faço 3x2, 4x2, com 4x3 eu ganho. 6x4 no terceiro, dia 11 de setembro de 2001. Ganhei o jogo, mano. O Guga era o número 1 do mundo. Aí eu saio da quadra assim, cara, tinha a imprensa da América do Sul inteira, porque era o número 1 do mundo na América do Sul, né? Era o cara. E aí os caras, mano, e aí, caralho? Pô, Zareta, você é de onde, mano? De onde você surgiu? E não sei o que, pô, você ganhou do Guga aí. Qual a sensação? Eu falei, velho, eu não tenho a menor noção da sensação que é ganhar, porque ele não passou em lugar nenhum. Se eu ligar para o meu pai, ele vai duvidar que eu ganhei do Guga. Eu falei, pai, ganhei do Guga. Eu falei, ah, filho, vai, mano. E aí tu vai, não ganhou. Bom, a brincadeira foi essa, acabei perdendo, acho que nas quartas ou na semi. E aí eu vou pedir um transporte, porque o torneio que eu jogava na semana seguinte era em Buenos Aires. E eu vou pedir um transporte do torneio, da organização, para me levar para o aeroporto no dia seguinte, depois que eu tinha perdido, sei lá, 10 horas da manhã. Aí eu vou na sala da organização, eu entro lá, os caras meio olhando torto para mim assim. Aí eu falo, amanhã eu tenho que ir para Buenos Aires, você pode me liberar um carro amanhã às 10 horas para sair do hotel, que eu preciso ir para o aeroporto. Aí o cara fez tipo assim e tal, e saiu fora. Aí eu falei, caralho, cara, cuzão, por que ele me tratou assim, mano? Aí eu saí, cara, dei uns cinco passos para fora da sala, lá dentro eu escuto o chefão lá da organização. Esse porra desse moleque, nós demos o convite para ele, ele veio e fudeu o torneio. Aí, mano, eu, moleque, né, eu falei, cara, por que será que eu fudi tanto o torneio? Aí eu fui atrás para saber, mano, olha isso. Era a inauguração do complexo lá do Sao Ipe, mano, muito caro, muito caro. Os caras, quando saiu a chave, o Guga jogou na terça, nós jogamos na terça. Então quem joga na segunda, descansa a terça e joga a quarta. Quem joga a terça, descansa a quarta e joga a quinta. Aí se ganhar na quinta, joga aí todos os dias até domingo, que é a final. Aí eu ganho do Guga na terça, e todos, estava totalmente vendido o Sao Ipe, totalmente vendido, todos os hotéis, completamente bombado de gente. Para ver o Guga. A partir de quinta. Por quê? Porque o maridão, fudidão, cheio da grana, chegou do trampo em casa às seis horas da manhã, viu o filho jogando o Nintendo, Playstation 18, a mulher dele toda cheirosa, né, acabou de chegar do salão. Aí chega o cara fudidão, certo? Dá grana. Fala, amor. Vamos para o Sao Ipe? Mas aí, amor, e a escola dos crianças? Não dá. Trabalho. Eu falei, não, amor. Vamos fazer o seguinte. Vamos na quinta. Porque eles vão na escola até quarta, quinta-feira a gente viaja. E sabe qual é o melhor, amor? O número um do mundo vai estar lá o Guga. Então o que a gente faz? A gente une o lazer, que é um puta de um lugar, as crianças vão ficar na praia, água de coco, dançando axé na piscina, né? Bahia, né, velho? E a gente, de quebra, vê o Guga jogar. E o que vai acontecer? O Guga joga a terça com o idiota do moleque. Óbvio que ele vai ganhar. Então eu pago a partir de quinta. A gente fica quinta, cessa, a domingo e volta. Mano, ganhei do Guga na terça. 80%. Caraca, cancelou. 80% cancelou. Os caras jogaram a final com 50 pessoas na quarta. Puta, cara, tu fudeu o esquema dos caras. Mudiu o esquema dos caras, mano.